Salve rapaziada, valeu pelos anos de inscrito aí, tamo junto, feliz ano novo pra geral Inimigos eliminados, missão aliada bem sucedida Fortifique a sala, você precisa manter o refém seguro Fala abaixo pra cima Restam 5 segundos Refém em local seguro Já acertei ainda, né? Preciso ter o técnico Fala abaixo pra cima Inimigos eliminados, missão bem sucedida Achar e proteger refém Contação tá feia, hein? Proteja o refém, fortifique a sala 10 segundos Restam 5 segundos Bom trabalho, ainda não temos a localização do refém Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados Que isso, pratinho Contra missão, encontrar refém e levar ao ponto de extração Nossa, eu não ia te matar, eu só fiquei mirando em você Caraca, essa bufada Caraca, essa bufada Você não morre nunca, mano, meu Deus Nossa, você precisa manter o refém seguro Você precisa manter o refém seguro O que? 10 segundos restantes Forraram a gente da pinadeira Quase que eu vou te chamar Tô mudando Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados Oxe, eu tô de que, mano? Nossos aliados foram eliminados Usos aliados Você precisa manter o refém seguro 10 segundos 5 contando Refém não localizado Eu sei o que? É o que? Como assim? É, Pratinha. É, hoje não foi seu dia. Deixa pra próxima, né? Valeu, 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 valeu. Valeu.